Felizmente no Jeno, o光 Olha a chance do gol! Gol! Gol do galo! O sabote do Jair chega antes de uma parada, antecipação, toca de cabeça, cara no fundo! O sabote do Gilberto, o Gilberto que fecha, o Guerra aparece no meio, e os dois aqui estão muito juntos, o Grêmio e o Rafael Arques, quando o Gilberto fechou, o Guerra apareceu no meio. Ele tem dois, a cada um tem os acréscimos do arco do gol. Um, dois, dois, dois! Gol do Galo! Gol do Galo! Guarulho e o Super Bamba é o jogo, e o Jair chega para o Honduras e o MELANDA, e o Gilberto da Manda. O Globo demunga o Coleco, o Florentino, o Florentino, o Florentino, o Florentino! Obrigado.